Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Hoje, na quinta reportagem especial de final de ano da Band, você vai saber quais foram os problemas que esquentaram a cabeça dos matogrossenses no mês de maio. E vai ver também se eles foram resolvidos ou não. Foi em maio que mostramos que hospitais particulares da capital e de Varzagrande cobravam taxas ilegais para que pais ou parentes pudessem acompanhar as gestantes dos momentos que antecedem o parto, bem como durante e até após o nascimento do bebê. Michelle foi só um dos exemplos. Grávida de gêmeos, ela precisou desembolsar 150 reais para ter a companhia do marido. A gente ficou sabendo que isso era lei, que faz parte dos nossos direitos, mas não deu tempo de correr atrás. Cobrança feita também a esta assistente do PROCON, que conhecedora de seus direitos, se negou a pagar. E o marido assistiu o nascimento da filha gratuitamente, como determina a lei. A mãe está fragilizada, a mãe está com medo. Dentro daquela política da humanização da saúde, humanização do parto, naquele momento único, é necessário que ela tenha ao lado uma pessoa de confiança. No mesmo mês, o Ministério Público Federal passou a investigar essas denúncias e comprovou, dos sete hospitais particulares existentes em Cuiabá e Varzagrande, todos cobravam a taxa de acompanhante. Em setembro, cinco deles assinaram um termo de ajustamento de conduta, no qual se comprometiu em permitir a permanência de um acompanhante de livre escolha da grávida, sob multa de 5 mil reais em caso de descumprimento. Apenas dois deles, localizados em Cuiabá, se negaram. E agora, a briga é na justiça. Não é só a questão de acomodação, mas a questão de alimentação e também hotelaria. Tudo isso está garantido dentro da normativa da Anvisa quanto da NS. Em relação aos dois hospitais que não assinaram com o Ministério Público Federal, o TAC, foi proposta uma ação civil pública, na qual pede-se a suspensão dessa exigência indevida. Em maio também, nós mostramos que construir ficou mais caro. E não estamos falando de material de construção, mas sim de novas regras impostas pela Prefeitura, quanto ao valor das caçambas e até da criação do ticket em Túlio. Na prática, quem já pagava para ter uma caçamba na obra, teve que começar a pagar também para descarregá-la. Cláudia, que estava no meio da reforma da casa, foi pega de surpresa. Muito indignada. Pagar 90 reais numa caçamba, ainda pagar para jogar a sujeira da caçamba fora, isso é abusivo, né? A Associação dos Locadores de Caçamba ameaçou entrar em greve e até na justiça. Mas não teve jeito. A cobrança passou a vigorar e pelo jeito de forma inflacionada. Dos 5 reais por caçamba, passou para 10 por metro cúbico. E a previsão é de que em janeiro, esta mesma metragem esteja custando 15 reais. Agora, faça as contas. Por dia, são retiradas mais de 3 mil toneladas de entulhos só de Cuiabá e Vazia Grande. Foi neste mês também que recebemos, com exclusividade, denúncias de taxistas de Cuiabá sobre uma suposta máfia formada por profissionais do segmento que comercializavam as mais de 600 permissões espalhadas pela cidade. Em alguns casos, os taxistas eram obrigados a pagar até 800 reais para utilizar os pontos concedidos pela prefeitura aos permissionários. E há e daqueles que atrasassem o aluguel. Eles ficam ligando para a gente, vão no ponto, fazer chantagem, falam que vão tirar o carro, ir para cá. Às vezes até ameaça de querer bater na cara da gente. Cobrança que o sindicato negue existir, apesar das comprovações tanto das denúncias quanto de cartazes que flagramos na própria instituição, comprovando a prática. Nosso produtor ligou na oferta de aluguel de ponto. Me disseram que você que está com um carro para vender, um ponto desse. Isso, exatamente. Eu estou vendendo o ágio de um carro. Para a pessoa é um táxi, né? Sim. Para ele trabalhar no táxi, ele vai comprar o carro e vai ficar com o ponto, alugando o ponto do dono do ponto. Mas ele compra o carro? Ele compra o carro e tem o direito de ficar no ponto. Mas ele tem que ter esse ponto? Como é que funciona? Hoje em dia, para você virar taxista em Cuiabá, ou você compra o ponto, que não tem ninguém para vender, você não acha para vender, os caras não vendem. Sim. Ou você arrenda o ponto, que também não tem para arrendar. O caso foi denunciado pela TV Cidade Verde ao Ministério Público, que solicitou à Prefeitura de Cuiabá que novas licitações fossem feitas. Todavia, o diretor de transportes da SMTU enfatiza. As permissões seguem a legislação municipal e não podem ser mudadas sem aprovação do poder legislativo e executivo. Uma audiência pública para discutir o assunto chegou a ser feita em novembro, a pedido do vereador Everton Poppe, mas ainda não houve mudanças na legislação. A lei diz que cada um permissionário pode ter até dois funcionários trabalhando com ele para dividir em períodos, entende-se, de oito horas trabalhadas, que seriam 24 horas trabalhadas dia. Hoje eu tenho menos de 3% que não estão legalizados dentro do município hoje. Estivemos também no Morro da Luz, na capital. À época, constatamos que o lugar era o retrato do abandono. E sete meses depois, retornamos em um dos principais cartões postais da cidade. E continua do mesmo jeito, se não piorou. Muita sujeira, bancos quebrados, árvores tombadas e até vestígios de fogueiras e de atos que não deveriam ser praticados aqui. Na ocasião, encontramos seu doutor subindo a escadaria batizada de Travessa Pedro Góes. Eu assustei aqui, porque não está cuidado. O que o senhor encontrou aqui que te surpreendeu? É sujeira demais. Se alguém vir catar aqui, vai dar muita garrafinha dessa. A prefeitura informou que um projeto prevê a transformação da reserva em parque turístico e contempla até a construção de um mirante. Mas nenhuma data foi dada para o início dos trabalhos. Seu Antônio, que mora há 30 anos na capital, conta que passear por este lugar era uma dádiva e critica a realidade atual. Dá dó, porque eu acho que tem que haver um pouco de zelo e de cuidado por parte, não só da prefeitura, da sociedade em geral.